Todo lugar que a gente chega, a maior reclamação do produtor é a falta de mão de obra qualificada. É aí onde o cenário entra, com qualificação do seu instrutor, seja no processo pedagógico, quanto no processo de tecnologia desses equipamentos, para poder replicar cada vez mais e melhor isso para o produtor rural. Esse treinamento com os instrutores nada mais é que oriundo de uma demanda grande dos produtores rurais na qualificação de mão de obra qualificada para o campo. Então o cenário, através dessa capacitação, vai estar levando até o final de 2022 e planejamento 2023 ainda mais treinamento para o produtor rural dentro das propriedades rurais. Eu nunca tive um curso desse na teórica, mas é só na prática. Eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa. Às vezes eu posso estar fazendo algo que eu penso que é certo, mas não é. É bom ter uma coisa nova sempre, é melhor. Essa área de mecanização e de agricultura de precisão é muito dinâmica. Então se a gente não estiver se qualificando, acompanhando essa evolução da tecnologia que são implantadas nas lavouras, nas grandes propriedades, a gente acaba ficando defasado. O grande diferencial do Senar é justamente essa qualificação continuada dos prestadores de serviço, dos profissionais que atuam na instituição. Eu, por exemplo, atuo no Senar desde 2013. E se eu pegar o profissional que eu era em 2013 e o profissional que o Senar me transformou hoje, eu sou um profissional totalmente diferente justamente por essa preocupação que o Senar tem de cada vez mais melhorar a qualificação dos seus instrutores para que isso chegue lá o objetivo dele, que é o quê? Capacitar, treinar, melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais. Eu tenho conversado com muito produtor na região e todo mundo reclama a mesma coisa. Nós precisamos de treinamento, treinamento, treinamento. O setor, a gente sabe que é um setor muito importante aí da nossa economia e está sempre em evolução e todo dia tem uma máquina nova. Então você tem que estar sempre reciclando para produzir mais, porque esse é o caminho para nós ter comida barata. É diferente do que o pessoal às vezes pensa. Para ter comida barata você tem que produzir mais, não tem outro jeito. Isso é mais velho do que andar para frente. Oferta maior, preço mais baixo. Oferta restrita, preço mais alto.